Pote de conserva mais pregador de roupa vem comigo que esse projeto ficou incrível, gente, vamos lá. Começa pegando aí esse pote, tá? Pode ser de conserva ou esse de mel e você retira o rótulo e vai ficar assim bem limpinho, gente. Eu sempre limpo aquele excesso de cola com algodão e removedor de esmalte, tá? Acetona, essas coisas. Depois você vai pegar aí pregador de roupas e você vai começar a soltar eles desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês. É bem simples e bem fácil. No total aqui eu utilizei 14 pregadores, tá? Prendedores de roupa e mais umzinho depois, assim, a metade de um depois, né? 14,5. Aí você vai desmontando, é bem fácil, bem simples, tá? E depois o que você vai fazer? Você vai pegar aí o pote e vai começar colando um deles. Assim, desse jeitinho, olha, de costas pro pote, desse jeitinho que vocês estão vendo, tá? Você vai colar o primeiro. Eu sempre utilizo como marcação uma linha que ela já vem no pote, tá? Pra deixar bem retinho. Cola o segundo. Esse daqui você vai colar assim. Depois a gente vai começar a colar todos eles e vocês vão ver, gente, é tão rápido e tão fácil esse projeto que não tem como não fazer. Aí você vai começar a colar só o meio agora, você não precisa mais colar ele inteiro, tá bom? Você vai passando a cola quente e vai colando assim. Um pra cima, um pra baixo, um pra cima, um pra baixo, alinhando sempre essa marcaçãozinha do meio ali pra deixar essa marcação do meio centralizadinha, tá bom? Você vai fazer esse processo em volta de todo o pote. É bem rápido, gente. Você não demora nem 30 minutinhos fazendo esse projeto. E é um projeto que dá pra vender, tá? Então preste bem atenção aí. Você que tá precisando aí de uma renda, tá precisando fazer um dinheiro, é um projeto que dá pra vender. Pega a esponjinha, suja com betume, esse daqui é o betume da Judéia, e eu venho sujando bem assim, fazer bem marcado mesmo, tá? Deixando ele bem rústico e vocês vão ver que dá toda uma diferença aqui no nosso pote. E olha ali depois dele bem marcadinho, tá vendo? Ali nessa finalização, vocês vão ver que tem dois prendedores pra baixo, tá? Então ele vai ser a nossa parte de trás, essa dali. Então eu começo passando ali um fiozinho de juta, desse jeitinho que vocês estão vendo. Botei um pontinho ali com cola pra segurar a primeira parte. E venho passando nesse meio ali, na marcação dos prendedores. Venho dando várias voltinhas até preencher bem esse meiozinho. E vou finalizar esse corte, né? Ali no mesmo lugar onde a gente iniciou, pro acabamento ficar bem legal, tá, gente? Sempre preste muita atenção no acabamento, pra peça ficar bem bonita no final. Depois eu centralizo ali, ó, pego aquela parte de trás, tá vendo? E centralizo ali na frente. Ali na frente eu colhei um coraçãozinho de MDF. Acabei não conseguindo filmar, pensei que tinha pego, mas não pegou. Pintei a tampa com um nudezinho aqui pra combinar. E o resultado final foi esse pote multiuso super lindo, gente. Olha que charme que ficou. Tá vendo como que fica lindo e fácil de fazer, né? Eu aqui utilizei pra colocar algodão, mas você pode colocar aí várias coisas. Até coisas de cozinha também, né? Arroz, feijão, molho de pipoca, açúcar. O que você preferir. Se você gostou desse projeto, se você faria aí na sua casa, já conta aqui pra mim nos comentários. Deixe o seu joinha pra ajudar a gente aqui no canal a trazer mais conteúdos. E não se esqueça de me dizer de onde você me assistiu, tá? Eu sou aqui de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Gostaria muito de saber até onde o nosso vídeo chegou. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque todos os dias a gente tem uma dica nova pra você. E lembre-se, esse vídeo dá pra fazer pra vender, hein? Beijo, até o próximo vídeo.